Faça o exercício do espelho. Tenho visto muitas pessoas mudarem suas vidas fazendo esse exercício. Olhe no espelho e diga Eu te amo. Eu te amo de verdade. Eu te amo. Eu te amo de verdade. Eu te amo. Eu te amo de verdade. Eu sei que é difícil começar esse exercício. Você vai achar inicialmente que essa afirmação não é verdadeira. Ela talvez soe estranha, ridícula. Ou você pode sentir vergonha de olhar-se no espelho afirmando que se ama. Mas por favor, tente-a. Se tiver coragem e persistência e fizer essa simples afirmação toda vez que estiver em frente ao espelho, vai ver como a sua energia interior começa a mudar. Você irá, aos poucos, se libertando dos pensamentos e comportamentos destrutivos. Irá se aceitando mais. Amar-se passará a ser muito mais fácil. Há muitas maneiras de praticar o exercício do espelho. A primeira coisa que eu faço de manhã é me olhar no espelho e dizer Eu te amo. O que eu posso fazer hoje para tornar você feliz? Alguma vez você já se perguntou isso de manhã, logo depois de acordar? Preste atenção na resposta que lhe vem à cabeça. Pode ser que no início não venha resposta alguma, porque você não tem o hábito de tratar-se com carinho e cuidado. Mas insista e você verá que, aos poucos, as respostas começarão a aparecer. Quando alguma coisa desagradável acontecer com você, corra imediatamente para o espelho e diga Eu te amo. Eu te amo de qualquer jeito. Fazendo essa afirmação, você irá perceber que os acontecimentos vêm e vão, mas o amor que você tem por si é constante e é a coisa mais importante da sua vida. Quando acontecer alguma coisa boa, corra para o espelho e agradeça com alegria. Recompense-se por ter criado algo maravilhoso. Você também pode se perdoar fazendo o exercício do espelho. Olhe dentro de seus olhos no espelho e diga Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo por ter se prendido a esses padrões negativos por tanto tempo. Eu te perdoo por não se amar. Eu te perdoo por qualquer coisa. Nós somos muito críticos e implacáveis com nós mesmos. Nós nos acusamos até por pequenos erros. Nós nos julgamos e nos condenamos sem nos darmos conta de que a falha é humana, que a falha é humana, pode ser reparada e serve para nossa aprendizagem. Cada um de nós pode usar o perdão diariamente. Às vezes eu olho no espelho e digo Eu estou perdoada. Eu perdoe você e estou perdoada. Eu perdoe você e estou perdoada. Eu perdoe você e estou perdoada. Você pode também conversar com outras pessoas no espelho. Diga a elas, olhando no espelho, o que teria medo de dizer pessoalmente. Você pode resolver velhas pendências. Pode perdoá-las. Você pode pedir amor e aprovação. É uma maneira maravilhosa de conversar com seus pais, com amigos, parentes, com seu chefe, com quem você quiser. Você pode dizer tudo o que teria dificuldade de falar pessoalmente. O que todos nós queremos sempre é receber amor e aprovação. A vida é um vai e vem permanente. Aquilo que damos de negativo ou positivo volta para nós. E quanto mais damos, mais recebemos. Por isso as afirmações no espelho são eficientes. Porque elas voltam para nós. Se ao dizer para você no espelho Eu te amo, você ouvir uma resposta negativa do tipo Ama coisa nenhuma. Pode saber que quem diz isso é o seu lado antigo. Seu lado perverso que conspira contra você. Livre-se dele. Não lhe dê importância. Trate-se com amor. E ao menos uma vez por dia, olhe dentro dos seus olhos e diga Faça isso agora. Não espere até ficar bem ou perder peso Ou arranjar um novo emprego Ou começar um novo relacionamento. Faça agora. E faça o melhor que puder. Mesmo que ache ridículo. Mesmo que sinta um certo constrangimento. Eu garanto que vai funcionar. Comece agora. Se você estiver vivendo um momento de insatisfação, Talvez pense. Eu vou me amar quando conseguir um novo emprego. Quando perder peso. Ou quando tiver um novo relacionamento. Acredite no que eu vou lhe dizer. Você pode até conseguir um novo emprego. Pode perder peso. Ou começar um novo relacionamento. Mas se não se amar. Nada disso vai trazer a felicidade que você procura. Porque o importante. É se amar em qualquer circunstância. Quando você não se ama. As coisas boas que acontecem. Satisfazem temporariamente. Mas não encontram espaço dentro de você. Mas quando você se ama. É capaz de atrair as coisas boas. E aproveitá-las plenamente. Você realmente terá uma vida maravilhosa. Então não espere. A coisa mais importante. É querer. Eu quero me amar. Quero fazer minha vida mudar. Neste momento. Você pode não saber exatamente como. Comece então a repetir várias vezes. Eu quero aprender a me amar. Diga isso em voz alta neste momento. Acredite. O universo acolherá o seu desejo. Porque Deus sempre diz sim. Seu subconsciente sempre diz sim. E você começará a obter respostas positivas. A medida que for aprendendo a se amar e a se aceitar exatamente como é. Você será cada vez mais capaz de amar e aceitar outras pessoas. Haverá assim uma grande felicidade nessa troca de amor. Ame-se o suficiente para não deixar que pessoas pessimistas e autodestrutivas exerçam sobre você uma influência negativa. Proteja-se dessas pessoas e se for necessário, afaste-se delas. Quando nos deixamos envolver num relacionamento. Quando nos deixamos envolver num relacionamento.